Se jogar na vida, é babu de ousadinha Que coisa boa Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa Mundo chega a banda, vem te mandar essa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Tá bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL